Oi, eu sou a Michele Moura, eu vim ao Festival Panorama apresentar uma performance chamada Big Bang Boom e agora a gente está no Parque Live. Nessa performance no Big Bang Boom eu buscava criar um chão movediço, então criar uma topologia instável, criar possibilidades de diferentes paisagens que surgissem em frente ao público. Para isso eu pedi uma residência em Lisboa, estava morando em Angé, na França na época, fui para Lisboa fazer a residência e lá, no lugar onde eu estava trabalhando, que era no Fórum Dança, uma escola de dança que fica na LX Factory, eu encontrei uma gráfica, uma gráfica desses jornaizinhos de supermercado e do lado da gráfica tinha uma montoeira de bobina de papel, bobinas muito grandes de papel, do meu tamanho, eu não sou muito alta, mas 1,5m de bobina e fiquei super impressionada por aquela montoeira de bobina de papel e bobinas muito grandes e até aquele momento eu não tinha conseguido encontrar o dispositivo para fazer o chão movediço e a Karenina Delos Santos, que trabalha comigo, ela falou assim, Michelle, vamos usar esse papel. E eu falei, não, eu não quero usar papel, porque eu acho que papel não e blá e blá e blá. Enfim, a Karenina me convenceu, a gente levou o papel para o estúdio e era isso, era forrar um estúdio inteiro de papel, um estúdio grande com 10m por 8m mais ou menos. Esse foi o nosso chão, o chão de papel e foi a partir desse chão de papel que a gente começou a criar diferentes estratégias para criar um espaço que fosse mover disso, para trazer exatamente essa percepção de escalas, de tamanhos, da relação entre cima e embaixo, o que está dentro, o que está fora. Então a performance tem uma escrita muito simples, o público senta em volta, então o público fica muito perto e eu acho que é uma experiência perceptível para o público também, esse trabalho. Meu nome é Lindon Satoro Shimizu, eu sou ator e bailarino e acabei de assistir o espetáculo Big Bang Boom da Michelle Moura aqui no Parque Lage, no Panorama 2012. Não sei, me veio uma viagem um pouco assim da construção do mundo, no início parecia um pouco uma pangeia, assim sabe, no início um continente só e as placas tectones começaram a se chocar e começou a se ramificar no planeta e começaram a se criar vários continentes a partir daí. Não sei, eu entrei um pouco nessa onda e como as coisas aconteciam muito lentamente, esse tempo que as coisas demoravam para acontecer, acho que potencializava essa construção que no início era um lugar só e começava muito devagarmente a se ramificar e criar profundidade no espaço e depois essas montanhas, continentes, começavam a criar mais verticalidade, começaram a subir verticalmente e começou a criar jogos. Eu quero agradecer ao Parque Lage, ao Festival Panorama, aos curadores, Anaís, Lopes, a Caterina Saraiva, ao Eduardo Bonito, a toda a equipe aqui da Escola de Artes Visuais do Parque Lage pela possibilidade de a gente estar apresentando nessa sala, nesse salão nobre maravilhoso e com esse público carioca muito simpático também disponível.